Pessoal, vamos lá. Hoje é dia 13 de agosto de 2024, certo? Hoje é terça-feira. Eu tô de toca aqui porque tá frio aqui em São Paulo, hein? Não estou em Israel. Muita gente pensa que eu tô em Israel. Quando eu tô em Israel, o cenário muda, né, pessoal? Enfim, olha só o que disse o governo dos Estados Unidos da América e o governo de Israel e o exército israelense, as forças de defesa de Israel, estão no seu pico de alerta máximo, tá? E outra coisa, teve sim, tá? Teve sim alguns... Ontem, né, Israel interceptou alguns ataques ali provenientes do Líbano, certo? Mas parece que ainda não é aquela resposta que o Irã prometeu, falou que Israel precisa pagar por aquilo que fez, né? Ah, Renato, o que que Israel fez? Israel mandou dessa para pior um líder do grupo lá, que você sabe muito bem, o Ismail, certo? Então, pessoal, aí muita gente fala assim, ah, Renato, você só tá falando, você só tá falando, 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 vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer... Pessoal, não sou eu, não sou eu, não sou eu que estou falando isso, quem tá falando isso são... é o governo de Israel, é o exército de Israel, é os Estados Unidos... Ninguém sabe, ninguém sabe quando vai acontecer, se vai acontecer, como vai acontecer. Eu não afirmei absolutamente nada, 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 nada. Ontem eu fiz um vídeo, e por alguma razão, pessoal, eu não sei, já deu 60 mil views, que é um vídeo normal, que eu sempre faço. Aí, esse vídeo aqui talvez nem dê nem 10 mil views, eu não entendo esse negócio de YouTube, olha, eu tô há anos aqui. Enfim, ontem eu fiz um vídeo e muita gente não entendeu. Ontem eu falei que aconteceu o Tisha B'Av, que é o dia 9 de Av, que é o dia mais triste, temido, temível do calendário judaico. Isso aconteceu o dia, certo? E não aconteceu... eu falo num vídeo, só que as pessoas querem entender o que elas... as pessoas entendem o que elas querem, tá? Vamos ver aqui, governo dos Estados Unidos, não é o Renato, eu sou muito burro pra ser muito esperto pra inventar esse tipo de notícia, tá? Tanto Washington quanto Jerusalém, que são as duas capitais, tá? Estão compartilhando expectativas de que esta semana ainda pode acontecer uma resposta do Irã. Porém, fica comigo até o final, tá? São oito minutinhos aqui de muita informação, deixa aqui o seu Ahav, deixa o seu gostei, Ahav significa gostei em hebraico. Like, me ajuda de graça, não dói, é meio segundo você me ajuda de graça, de verdade, dando esse mínimo gesto, me ajuda muito mesmo, tá certo? Muito, muito obrigado. Se inscreva no canal, muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito, você me ajuda, recebe as notificações e fica sabendo assim que eu posto os vídeos aqui. Três e-books gratuitos de hebraico no meu site, estudodoebraico.com, tá certo? E se você quiser se tornar o meu aluno de hebraico, tem aqui o depoimento do meu amigo doutor Rodrigo Silva, o arqueólogo, o teólogo, o pastor, fez um vídeo muito bacana acerca do meu curso de depoimento. De 30 a 40 segundos, veja aqui e se torna o meu aluno de hebraico, tá? Então, olha só, tanto Estados Unidos quanto Israel estão compartilhando expectativas e preocupações. Vamos ver o que que disse o porta-voz da Casa Branca. Ele disse o seguinte, Eu, de mim, às vezes eu dou algumas opiniões aqui, mas eu falo, eu posso estar errado, é opinião minha. Mas eu sempre deixo claro isso, tá? Ou seja, Israel está em alerta máximo, 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 o mais alto, pico de alerta. Porque diz, existiam informações de que essa resposta do Irã poderia acontecer ontem, segunda. Tá? Eu não afirmei absolutamente nada aqui não, tá? Enfim, pessoal, e aí, enquanto isso, a gente está vendo lá na fronteira, né, norte de Israel e sul do Líbano, que Israel interceptou, sim, os disparos ali do Líbano, certo? Ali daquele grupo. Então, assim, até ontem à noite, eu fiquei atualizando as páginas de Israel pra ver se acontecia alguma coisa, se estava acontecendo, porque eu entraria em live, tá? Então, quando vier esse, se vier, né, que ninguém sabe, ninguém sabe, quando vier, eu venho e faço um vídeo aqui, talvez uma live. Tá certo, pessoal? Mas, apenas atualizando, um dia depois, né, na verdade, a bem da verdade, ainda agora, é Tishabeave, é o dia 9 de Ave. É o dia mais triste, mais temido, o dia mais terrível dentro do calendário judaico. Porque, nesse dia, né, os dois templos de Jerusalém foram destruídos, os judeus fazem um jejum de 24 horas, um jejum completo, absoluto, aquela coisa toda. Então, até o pôr do sol de hoje, terça-feira, é Tishabeave, é o dia 9 de Ave, onde os judeus se sentam ali com súplicas, com intercessões, com introspecção, tá? E aí, dentro desse contexto todo, nós temos essa história aí da resposta do Irã. Então, como disse aqui o porta-voz da Casa Branca, pode ser esta semana, perfeito? E aí, obviamente, né, Israel e Estados Unidos estão muito alerta nisso. Porque, se acontecer alguma coisa com Israel, com certeza Israel vai responder. Teve até um terremoto ontem. Vocês viram um terremoto que teve ali na região? Negócio, meu Deus, o terremoto de 5 pontos alguma coisa ali na região ali do Líbano. Se eu não me engano, foi até sentido também em Israel. Quer ver uma coisa? Terremoto Líbano, olha só. Exato, teve um terremoto na Turquia, Líbano, Síria, de 5 pontos... Jordânia também, tá? E parece que foi sentido em Israel também. Enfim, pessoal, então, 5.0 a magnitude dele, né? Bem no dia de Tishabeave, hein? Olha só que coisa. Bom, é isso. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Vamos continuar acompanhando aqui cenas dos próximos capítulos aqui, tá? Que tem muita coisa pra acontecer. Muito obrigado, fique na paz, shalom, tchau, tchau.